Existe possibilidade de um homossexual que ali ele tenha a vida dele, tenha uma vida ativa com o namoro, com alguma coisa. Existe possibilidade de caminho para ele estar na igreja nessa situação? Claro que sim. Existe possibilidade de acompanhá-lo, de ajudá-lo a se inserir na comunidade. Naquilo que ele pode, naquilo que é possível a ele. Como eu falava, a santidade é um caminho. E se você olhar bem a vida das pessoas, existem situações mais graves, menos graves, e você vai vendo como aquela pessoa vai dando passos. E a nossa missão é justamente ajudá-las a viverem o mais santamente que elas puderem. O mais próximo de nosso Senhor possível. Isso. Isso. Justamente. A missão da gente é aproximar as pessoas de Cristo e não dizer a elas que elas não podem se aproximar dele. Quem somos nós? Nosso Senhor não gostava das multidões. O evangelho desses dias foi do paralítico que desceram sobre o teto, porque tinha uma multidão na porta que impedia as pessoas de entrarem na Jesus. A multidão dos discípulos. A multidão dos discípulos. Dos seguidores de Jesus. Que confusão. Justamente. E às vezes nós fazemos parte dessa multidão que tapa a porta e impede as pessoas de chegarem lá. E quando Jesus diz, eu te perdoa, a gente diz assim, como é que ele pode perdoar? Como é que ele pode perdoar isso? Então é preciso que a gente tenha um cuidado para não cair numa atitude farisaica que exclui as pessoas da santidade. Nós não temos, Deus não é nossa propriedade. A graça não é nossa propriedade. Nós não somos donos do Espírito Santo. Nós não somos proprietários dele. O Espírito sopra onde quer. E a gente precisa ter o cuidado para não ser o empecilho para a graça de Deus. Pelo contrário, ser canal da graça. Mas se aquela pessoa que teve contato com você, se saiu dali um pouquinho mais santa, melhor. Se ela saiu pior, então você está trabalhando para o diabo e não para nosso Senhor. Então é preciso a gente ter o cuidado. Eu falo assim, porque eu já vi tanta gente sofrer por causa disso. E por pessoas que em nome, que se achavam fazendo uma coisa boa. Nosso Senhor diz no Evangelho, muitos vos matarão achando que estão prestando culto a Deus. Muitos vos matarão achando que estão prestando culto a Deus. E eu digo, quando eu deixo uma pessoa má, sofrida, magoada, exclusa da relação com Deus, eu não estou matando aquela pessoa. Ou seja, eu estou condenando uma pessoa à morte eterna, que é muito pior do que a morte física. Então é muito importante que a gente tenha o cuidado. E os pais devem ajudar seus filhos a serem santos. Existe um caminho de santidade. Existe possibilidade de alcançar a Cristo. E naquilo que nos é possível, São Paulo diz uma coisa importante. A graça de Deus completa em nós aquilo que falta à nossa natureza. Então, Deus vem ao nosso encontro. Deus vem ao nosso encontro. Quando o filho, cansado, vinha de longe, o pai à vista, corre ao encontro. Porque ele já não tinha mais forças pra chegar. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti